Olha, que alimentação é importante? Eu já falo quase todo dia, né? Mas o que a gestante deve focar nessa fase? O que seria uma alimentação boa nessa fase? Será que seria um peito de peru? Será que seria um iogute desnatado? O que a doutora está falando em relação à alimentação? E eu quero trazer um artigo aqui para vocês, eu compartilhar a tela para mostrar que a baixa ingestão de fibra alimentar aumenta a abundância de colincela na microbiota intestinal de mulheres grávidas com sobrepeso. E mostrando que escolhas alimentares durante a gravidez podem modificar a ecologia nutricional da microbiota intestinal com potenciais efeitos delatérios na saúde metabólica e inflamatória. O que que acontece? Bactérias intestinais maternas promovem a anormalidade no desenvolvimento neurológico em descendentes de camundongos. Bora conversar! O que as gestantes comem? Definem o tipo de bactéria que vai estar no intestino. E essas bactérias, elas podem ser bactérias muito boas ou pode ser uma bactéria não tão boa assim. E quando a gente tem repercussões como alterações de microbiota alterando até neurodesenvolvimento, diminuindo imunidade a gente percebe que a dieta nessa fase tem que ser uma dieta rica em alimentos que vai cultivar uma boa microbiota. Como assim, doutora? A gestante, ela tem por obrigação, entre aspas, ser feliz. E não dá pra ser feliz e pesada. Não dá pra ser feliz com bactérias ruins no intestino. O que vai ajudar em relação a isso são alimentos que têm alter de fibra. Então precisa não só evitar o açúcar, mas as gestantes precisam ter alimentos ricos em folhas, principalmente verde escuro, cenouras, beterrabas, legumes, a fibra, repolho. A fibra é um grande fator positivo. E toda e qualquer gestante precisa colocar na dieta para o futuro da humanidade.